O que é que é isso? Eu quero essa receita, eu vou te ensinar agora, veja bem, então o cliente velho, ele só reclama, ele vem pro culto, vai pregar na Samaritana de novo, é cliente velho, ele não tá olhando e dizendo, vai pregar na Samaritana, mas não vai trazer o novo. Cada vez Deus traz o novo pra nossa vida, Deus me revelando, irmãos podem vir dez pessoas aqui, pregar a mesma mensagem, não será igual, não será igual, viu? Então vamos ter cuidado pra nós não ficar velhos, e qual é irmãos? Vamos ver outro perigo, o perigo, irmãos, é nós amar mais o cargo do que o chamado, porque que Deus quer que eu fale isso pra vocês? Não sei, tá chegando o novo diretor dele, mas isso aqui não é só do eclesiástico não, isso aqui é na vida secular também. Tem gente que ama mais a cadeia do que o chamado dele, é chamado, é aquilo que Deus te chamou, ele pode usar aqui dentro da igreja, ele pode usar externo também. Isso é chamado, até com uma profissão você tem chamado, eu dizia com uma jovem que eu atendi hoje, pela misericórdia de Deus, eu já sou terapeuta, e eu fui terapeuta devido ao sofrimento que eu passei. Eu disse, eu disse, Deus não quer salvar vidas, e ali tanto tem dinheiro pra essa moça, eu disse pra ela, hoje eu tenho prazer, irmãos, eu não atendo só remunerada, tudo aqui, até na tua profissão, que você tem coragem de fazer de graça, doando pra alguém, é um chamado na tua vida, você foi chamado pra esse negócio, porque tem gente que até estuda, faz uma formação, mas só com dinheiro, ele não tem compromisso com ninguém, eu vou dizer uma coisa pra você, você quer que Deus te abençoa, ame também a sociedade, nós precisamos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, não é defender só nossa casa, eu comendo com a minha família, mas eu quero ver se o meu irmão também está bem, eu estou comendo na minha casa, e eu quero saber se o meu irmão está comendo também, eu estou 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 comendo também Tchau.